Sejam bem-vindos aquarianos aqui ao nosso canal, muito obrigado pela sua visita, você é novo do canal, se inscreva, dê seu like e compartilhe nossos vídeos como ativa o sininho, porque todo mês terá previsão aqui do seu sigo em nosso canal, te garanto sempre em vídeo 1 e 2, ok? Então se você ativar o sininho, o youtube vai notificar de você sempre de novos vídeos, muito obrigado pela sua visita e dê seu like aí, ok? Muito obrigado, vamos saber aí aquarianos como é que será aí para você nesse primeiro vídeo, primeira segunda semana do mês de julho, vamos lá, julho de 2019, muita energia positiva Muita sorte para você, primeira semana, segunda semana, saiu a carta do trevo e a carta do coração É o seguinte, primeira semana no amor aquarianos aí para o casal, a carta do trevo ela diz assim, obstáculos a serem superados Mas é o seguinte, vocês terão sorte para passar por esse obstáculo e com aprendizado, então depois dos obstáculos vocês vão estar muito mais fortalecidos e com muito mais amor, ok? Tanto que na segunda semana saiu a carta aqui das cartas, a carta do coração, a carta dos apaixonados Então vai ser uma semana aí, a segunda semana do mês de julho de muito amor, muita união e muito sentimento vivido a dois Com isso a gente cresce, né? Enquanto casal aí, enquanto aí para o futuro, ok? Então para os solteiros também pode estar pintando alguém na vida de vocês que posso trazer e dar muito amor para vocês aí aquarianos solteiros Vamos saber agora trabalho e finanças Como é que será aí, primeira, segunda semana nesse primeiro vídeo, né? Falando da primeira e segunda semana do mês de julho de 2019 Vamos lá, muita união positiva Primeira semana, segunda semana Saiu a carta aqui da cegonha E a carta A carta do chicote Primeira semana aquarianos do mês de julho aí, né? A carta do trabalho e finanças Saiu a carta aqui da cegonha Ela fala o seguinte, ó Novidades em sua vida É uma coisa que promete sucesso e alcance de algo muito bom a ser vivido E outra coisa acontecerá de forma inesperada Então aí para os desempregados pode estar pintando uma oportunidade, né? Uma oportunidade muito boa E com isso pode trazer novos ganhos aí para a sua vida, né? Ok? Para os desempregados Também para os que estão trabalhando Pode surgir oportunidade também até mesmo de outra empresa em um convite, ok? Já na segunda semana a carta do chicote é uma carta de elemento fogo Ela diz o seguinte É uma semana que você está estressado, sentindo um pouco cansado, ok? Então é o seguinte Cuidado com mal entendidos aí no teu trabalho Cuidado com o que você diz, né? Para não afetar aí o seu emprego Então assim, respira fundo E outra coisa O seu lado espiritual vai estar bastante ativo E ele vai indicar qual é a melhor saída para você nesse momento, ok? Vamos lá Como que será que é a saúde para vocês aquarianos? Vamos lá Primeira, segunda semana do mês de julho Intensão positiva Primeira, segunda semana Saiu a carta do homem E a carta Duas cartas excelentes, viu? E a carta dos pássaros Primeira semana aquarianos na saúde Saiu a carta do homem Ela favorece aos homens o signo de aquário É um momento aí que vocês estão sendo super leve, né? Muita energia Muita vitalidade, né? Ok? Então a saúde de vocês vão estar em pleno vigor aí Tanto espiritualmente como mentalmente e fisicamente Outra carta excelente aí, né? Essa segunda semana saiu a carta dos pássaros na saúde É uma semana de você estar muito comunicativo Muito alegre Porque você está rodeado de pessoas queridas Amigas, parentes Pessoas que você ama Então você está bastante energizado Aí mentalmente, espiritualmente e fisicamente Então no sentido aqui Primeira e segunda semana excelente na saúde Para você, ok, Alcariano? Esse foi o nosso primeiro vídeo Para saber do segundo vídeo Falando da terceira e quatro semanas do mês de julho Já vai estar pintando aqui na tela final o vídeo aí É só você clicar Já vai para a sua previsão respectiva Muito obrigada, Alcariano E seja sempre bem-vindo